Vai escolher com quem ela vai ficar baseada nas fotos de criança. Ah, não. É pelo outfit esse aqui. É pelo outfit, ó. Primeiro que o dela já tá horrível. Imagina. Vamos lá, vamos lá, hein. Nossa, ela vai julgar os tênis. Ei, doido. Nunca, nunca, nunca namore com o cara que usa um all-star desse aí, mano. É problema. All-star é problema, mano. É red flag já. É sério? Eu uso all-stars e concordo, tá vendo? Eu acho que pra pessoa usar um tênis amarelo, ela tem que ser muito estilosa. Ela tem que ter muita certeza. Ou não, ou ela pode não saber nada. E a chance dela ter muita certeza é muito pequena, mano. Esse vermelho aí já mandava embora do programa, esse com esse tênis vermelho aí. Esse dessa bota aí, mano, deu medo. O da bota deu medo, mano, do cara, na real. Olha essa bota, mano. Olha, olha essa bota, mano. Eu gosto disso. E o azul. Eu realmente amo... São esses balanços no final? Sim. Com qual tênis você iria, me conta. Com qual tênis eu iria? Ah, com all-star, né? Você é muito problema, sabia? Exatamente, ó. Eu tô passando a mensagem, ó. Ela fala com o cara. É baseado no tênis e na personalidade. Entendi, entendi. Então, ó. O amarelo, hein? Hum, tá vendo, ó? Otário. Nossa. Ele paga, ele paga. Horrível, horrível já. Eu gosto de italiana também. Depois... Pra praia? Não, macarrão e pra praia não cola. Tá vendo? Essa ideia é tudo torta, o cara do amarelo, mano. Tá vendo? Atividade? Nossa, nada a ver, velho. Que papai não. É só de vans. Ah, minigame. Pô, minigame. Maneirinho. Não, só espera o cara do all-star, mano. Ele vai mandar um jogar videogame. E o cara do all-star mandar um videogame ou cinema. Vai mandar um cinema ou videogame, velho. Tô falando. Eu vivo perto, tipo, de um H-Mart. Olhei, ó. Olhei, ó. E eu acho que vou ir ao H-Mart e pegar snacks. Olhei! Eu tô falando, velho. Eu sou uma pessoa realmente impromptu. Mano, ele tem uma vozinha, assim, de quem tem uma crise de ansiedade toda noite, mano. Com certeza, velho. Ele tem uma voz de quem tem crise toda noite. Ai, que ótimo. Esse do tênis... Esse do tênis é de medo, mano. Uma feira? Quem que fala que vai pra feira no primeiro encontro, mano? O cara quer ir no Sun, tá vendo? Ou dá medo, mano? Beleza. Não gostou, não, né? Ei, doida, esse aí... Esse aí... Nossa, exposição de arte. Nossa, corre, foge, foge. Nossa, esse aí é psicopata. Psicopata. Medo, medo. Nossa. Comer fora em um jardim. Mano, quem que fala isso, velho? Ninguém, velho. Corre, corre, corre. Esse aí também é outro. Esse aí vai falar de videogame, provavelmente. Bonitinho. Não, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Esse aí tá com um tênis de caminhada. Ele deve ser fit pra caralho. Com essa calça, zona larga. Só pra enganar. E aí... Pícnic. Ou... Drifting. Não porque você disse Drifting. Só que eu gosto de Drifting. Eu acho que ele... Tá, dois. Isso é muito difícil pra mim. Mas eu diria que... Só porque eu não sou uma grande partida de amusão. E isso é só eu. Vai tirar o cara do All Star. Vai de base primeiro o All Star. Ela vai tirar o último cara. Vamos pra Embraixão. Ah, Drifting. Ok. Drifting Shop. Foi de base. Ai meu Deus, agora ela vai ver os caras. Ai meu Deus. Oi, eu sou a Sophie. Obrigada. Eu gosto das calças. Obrigada, eu amo as calças. Obrigada, minha mãe me deu. Caralho, o cara saiu meu puta, né mano? Ele saiu meu puta, assim, tipo... É, minha mãe que me deu. Minha mãe que me deu, vagab... Obrigada, minha mãe me deu. Mentira, me tirou o primeiro. É, então, quem fala isso? Calça bonita. É, minha mãe que me deu, mano. Nossa, deu tudo errado, né mano? Quando você for apertar a mão, né mano? Eu amo seu outfit. Eu amo as cores. Ei, tá zica, viu? O outfit dele, hein? A sua coordenação é ótima. Sim, você olha muito bom, também. Obrigada. O All Star já tá com... Mano, o All Star tá de suéter, velho. Com certeza. Com certeza, velho. O pack no bolso dele, se não tem dois, eu não sei. Nossa, vambora. Nossa, escuta Drake, para, para, já tira. Nossa, eu não quero só... Nossa, o do... Você não manda um Radiohead, do... Não, você não manda um Radiohead... É, não, você não manda um Radiohead... Um, como é o nome daquele outro lá, mano? É, um... Um Cigarettes After Sex, e um... Se não for umas vibes assim, velho... Se não tiver um Arctic Monkeys... Olha lá, tá vendo? Olha aí, olha aí, olha lá. Lá tá vindo, mano. Todos aí, olha. Eu consigo ler a personalidade das pessoas pelo tênis. Eu gosto de The Weeknd, ou Mitski, ou... Mitski! Mitski é louco. O que são os seus hobbies? O que você faz no seu tempo gratuito? Então, eu faço, tipo, meu conteúdo de fashion curação no meu Instagram e TikTok. Falou Mitski mentiu, é verdade, mano. Eu vou para a escola para a Neurosciência, então eu estou muito focada na escola agora. Eu também faço um monte de ating, e nós acabamos a brincadeira chamada She Kills Monsters. Eu, na verdade, fiz o meu Appendix, na semana, e eu não consegui fazer... Foi, tipo, o dia do show. É isso que é Dungeons & Dragons? Sim, foi. Eu, literalmente, estou com a escola para a escola, e eu estou com a escola. Eu realmente, eu estava com a escola. Eu estava com a escola. E, nossa, tá vendo? Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha o All Star aí, eu gosto de assistir YouTube, Netflix. Eu costumo jogar badminton com meus amigos, mas depois, meu racquet foi rompido. Oh, badminton? Badminton, sim. Mas... Eu gosto de ir no drive, Eu gosto de encontrar, tipo, novos lugares, novos cafés, Porque, eu não sei porquê, é só me faz sentir, tipo, muito tranquilo. Uhum. Isso é incrível. Eu sou um filme, então... Nossa, tira, tira o filme, pelo amor de Deus aí. E, tipo, tipo, explora, não sei. Isso é incrível. Nossa, ele tem muita ansiedade. Uma grande paixão de mim. Então, como o número 5 disse, eu gosto de fazer filmes muito. Eu também gosto de atingir. Eu gosto de fazer filmes muito. É, o cara faz vídeo no YouTube. O cara faz vídeo, reagindo ao gay versus homem, mano. Simplesmente. Uma coisa que pica a minha criatividade, eu tento fazer. Ótimo. É. Eu também. Mano, esse cara... Eu gosto do seu outfit, ele é lindo. Obrigado. Esse cara não, tipo, não... Ele não é estranho, mano. Eu falei que ele tava de suéter, mano. Eu sabia. Ele era o único emo, gente. Ela tirou o único emo. Que foda. É o meia um do meia um verso. É, mano. Ele com certeza era meia um verso, mano. Ele faz parte. Ele é meia um do meia um verso, com certeza. Quando você falou. Parece que eu conheci. Mas ele era, mano. Então, mano. Eu me identifiquei instantaneamente, na hora que eu vi a cara desse menino aí, mano. Tu é doida. Olha a roupa dele, doido. É eu. Ele é eu do meia um verso, velho. Olha aí, ó. Mano, ele era. Eu usava roupa assim, doido. Ele é com alstazinho. Mentira. Ele era, mano. Se esse menino aí... Se esse menino... Uff, Maria doida. Gora de ver um Netflix, um YouTube. Igual eu, mano. Eu amo seu outfit. É lindo. Olha lá, ele todo com vergonha, mano. Obrigada. Obrigada. Ela tirou o único emo. Eu foda, velho. Eu acho que eu vou com dois, só por causa das jeans de pele, mas isso é tudo. Eu amei a coisa que ela meia um monstro. Eu acho que foi ótimo. Skinny jeans, eu amo você. Oi, eu sou Sophie. Prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecê-lo. Eu amo seu outfit. Obrigada. Obrigada, obrigada. Apple Watch é ótimo. Eu quero Apple Watch. Obrigada. É doido o que ela falou aqui. Apple Watch é ótimo. Apple Watch é ótimo. Eu quero... Ai, meu Deus. Nossa. Eu eliminava ela agora, mano. Se eu ouvisse isso assim... Nossa, mano. Se eu to alguém assim... Ah, Apple Watch é legal. Eu... Sai, sai. Ei, não. Calma. Eu tirava ela. Qual o propósito dela, tipo... Eliminar pelo outfit. E aí, quando ela vê ele... Ela fala... Nossa. Seu outfit é muito legal. Muito legal. Só uma camiseta vermelha. Camiseta vermelha. Uma camiseta malpaia vermelha. Não tinha nada pra elogiar. Ela elogiou o Apple Watch. Cara, vai lá. Não pensei nessa possibilidade. Uh. Uau. Eu amo a coordenação de todos os outfits. Eu eliminava todos. Eu acho que todos os acessórios... Os acessórios no número 1. É incrível. Eu amo as regras que você tem. O bago no final... Só tá com o filme maker agora. Eu acho que... Eu acho que para o número 1... Como você diria que... O do meio humano pra mim é meio... Desculpado. Você sabe... Minha mãe sempre foi... Fashions. Ela era uma modela. Ela tinha a própria empresa. Então, tipo... Fashions sempre foi na minha vida. Então, tipo... Eu gosto de vestir. 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 É um único interesse que eu tenho. Fashions é muito importante para mim. Então... Modeling. Um milho de atletas. Só... Ainda bem que ela ia tirar o emo, velho. Ainda bem. O que o emo ia falar aí? Ah, mano. Eu gosto dessas roupas aqui, velho. Ah, não. É Netflix. É só a resposta que ele podia dar agora. Não, mas olha só, eu falei Alguém pra usar um tênis vermelho tem que ter estilo E um cara com blusa pra dar na calça Tá bom, tá bom, tá bom, vai, fala Isso aí é perigoso Esse é perigoso, esse é perigoso Esses anéis aí é doido também Eu acho que eu tenho dois lados do meu fashion O outro é um pouco mais tradicional Mas eu gostaria de ser divertido E express myself through como eu dress É, eu amo isso Como você expressa sua criatividade outside do fashion? Eu realmente gosto de comer E isso sempre foi algo que tem muito divertido Eu tenho uma câmera filmada Então eu meio quebrou isso Eu meio quebrou isso Eu meio quebrou isso Eu tenho um Instagram Instagram Quando eu era mais jovem Então eu tenho sempre crescido E eu tenho um YouTube channel Eu acho que é um pouco mais diferente Mas eu também gosto de ter divertido E fazer, e procurar novas coisas Eu só quero uma relação Onde a gente sente que somos melhores amigos, você sabe? E nós podemos, você sabe, ter esse silêncio Sem ser awkward E que nós sempre não precisamos ter divertido Mas nós podemos ter momentos quietos e momentos loud Ele escreveu esse texto antes de falar Ele decorou muito essa fala dele Mas é muito genérico Pelo amor de Deus, mano Todo mundo aí só falou coisas genericassas Mano, se o cara falasse assim, ó Aí eu falava, nossa, você, mano Não, não, like, the same Just, like, chill E não é alguém que, like, dry É, eu acho Ou é um desses dois Do meio, não tem chance Eliminado Eu gostaria de dizer o número 3 Mas, honestamente, eu amo todos os seus outfits E eu acho que vocês todos têm uma personalidade incrível Não, eu amo você O tênis amarelo é isso aí, rapaziada Olá, eu sou Sophie Pega só o tênis e vai embora, né, mano? Eu amo o tênis O turtleneck, eu amo ele muito Obrigada Foi bom ter vindo Foi bom ter vindo também Honestamente, eu acho que a fashion É confortável em Físico Aham É confortável em um sentido De como eu estou me sentindo Físicamente Eu vou, tipo, pensar por um minuto Honestamente, é um tênis Para mim agora, então eu não sei Se tem, tipo Tá, agora ela escolheu o amarelo Eu vou, tipo, escolher o amarelo Eu vou, tipo, nitty gritty Qual é a sua maior flaga rosa? Like, be honest Eita Qual é a sua maior flaga rosa? Vambora Eu vou lá Bro, a maior flaga da humana É o próprio tênis amarelo Como que você não percebeu isso? Oh, eu vou definitivamente dizer A maior flaga rosa é Se eles não se cuidam de si A higiene Isso é algo muito importante para mim Sim, mas também As pessoas que, tipo Têm uma relação muito ruim com eles Eu concordo com isso Eu acho que eles fazem muito para nós Depende, né Depende do caso Às vezes tem pai também Que não é legal E tudo bem Você não gostar dos seus pais É porque o cara falou que não O problema é de flaga É a pessoa não ter um bom relacionamento Com os pais Porra, 90% da população, né Porra Essa menina Do jeito que ela falou Provavelmente ela não tem Um relacionamento bom Com os pais dela É É verdade, né É o que eu falaria também Se eu não tivesse um relacionamento Bom com os meus pais Ok Nem a pau, mano Ah, tá, tá Beleza, foi amarelo, né Eu sou Sophie, é bom te conhecê-lo É, eu amo o outfit É muito legal Eu amo o outfit, é muito legal Eu amo, tipo, a coordenação É muito legal É muito legal É muito legal O que você pode fazer com texturas E silhuetes E estilos É realmente, tipo, endless Como as possibilidades Não é do Overwatch, eu sei Então, número 1 Eu vou ter vocês Apenas Oi, eu sou Sophie Joaquim O nome dele é Joaquim Joaquim E o cara E o cara Tem um molho, viu Tá bonito, né Tá bonito Tá bonito Tá bonito Do you know how much I paid for it? How much? Yes 50 More? 150 Damn I mean, it looks good on you So, I mean O John King É verdade, né Splurge Mas that's what I believe in I believe in splurging In fashion Exactly, yeah See, if it looks good It looks good, you know No matter the price It doesn't matter Yeah I mean, I feel good I mean, she's really pretty So, I mean I'm just I'm happy with her decision Of choosing me You know what I mean? So, yeah I was really stressed out But I'm like I'm happy Yeah, your style is awesome And you're really cute, so Eu não falei O cara pra usar um tênis amarelo Dei o papo, gente Mas aí, ó Ele tem estilo Ele tem, ele tem E assim, né Eles nunca mais se viram Depois desse dia É isso que é Essa que é a realidade, né Eles nunca mais se viram Depois desse dia É isso que é um tênis amarelo É isso que é um tênis amarelo É isso que é um tênis amarelo